Alexandre XRE300, mais um vídeo do nosso passeio, estamos a mordo de uma Kawasaki VES 650 Tourer quem está acompanhando aí mais um passeio da nosso fim de semana vou dar um salve para o Sandro da Cava 7 para o Pedro do canal Laranja Mecânica e aí turma para o canal Moto Nordeste ou Nordeste Moto vai ver a moto, vai atrapassar acho que é o CB500 exato, é a laranja viu, é a laranja mecânica aí Pedro, envelope a tua moto aí e faz ela a laranja mecânica laranja mecânica 500 E aí E aí E aí E aí E aí Começa a duplicada mas o ônibus fica na faixa da esquerda Pelo menos temos uma velocidade melhor Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo A passo a passo Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara Quase que o plastico ia vindo na minha cara O lugar é top, 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 tem piscinas naturais, os recifes Que deixa a praia bem calminha Dá pra ele tomar banho tranquilamente, sem ondas fortes Os corais não ficam próximo à areia não, fica quase um quilômetro de mar adentro Aí deixa quase um quilômetro de água calma Calma e no mesmo nível plano Então você toma banho lá sem se assustar, sem afundar de repente Tem algumas caixas que tem umas valas Então gostei muito de Japaratinga e Patacho Quero voltar lá pra passar o dia Passar o dia não, passar alguns dias Então vamos ver se a gente tem condições aí né Vamos nos programar Aqui a minha esquerda O shopping Costa Dourada no Cabo de Santo Agostinho Aí na volta nós demos uma esticadinha E paramos de novo no Rio Café, em Rio Formoso Aqui é 40 Aí novamente alongamos, lanche, água E agora vamos puxar, estamos puxando direto pra casa São 100 quilômetros os finais Do Rio Formoso pra cá Pra minha casa E assim concluímos o nosso passeio Não sei se vou fazer outro vídeo daqui pra frente Estou oficialmente terminando o passeio aqui A saga de filmes conclui aqui Quero agradecer quem acompanhou todos os vídeos Ou pelo menos a maioria Eu sei que pra mim foi ótimo Um passeio Fora do normal né Um passeio diferente então A gente saiu sem destino Sem destino é bom porque a gente vai em lugares novos Mas as vezes nem sempre a gente aproveita totalmente o lugar Porque a gente tá sem roupas né Pra se hospedar Não se planejou Foi... Foi na emoção Bora, 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 bora Acho que o cara tava bem mexendo no celular Que ele foi puxando pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda E depois... Voltou pra direita Vou pregando uma peça Então vamos finalizar o vídeo Obrigado A bota... Tô usando a bota... Da X11... Race Track Aí as vezes me atrapalha aqui na passagem de marcha Tem que puxar a perna toda Pra passar a marcha tranquila E vamos finalizar o vídeo Obrigado por acompanhar A saga de vídeos deste... Deste passeio Que foi top Obrigado pela presença Pelos comentários Nos vídeos Pelas visualizações Não sei, são 10 Valeu, muito obrigado E até o próximo Fui! Se inscreva, deixa o like Fui!